Lançamentos, lançamentos, temos lançamentos, acumulou bastante coisa, tem muita coisa interessante vindo por aí. Tem uns lançamentos assim que ninguém esperava, talvez tenhamos uma nova tendência da perfumaria, umas coisas muito legais. E tem dois lançamentos que não tem nenhuma informação disponível ainda, mas que eu acho muito pertinente trazer aqui pra vocês. Enfim, vamos ao lugar da vinheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo comprar um perfume importado, mas quer testar bem antes, quer ir preparado e não comprá-lo completamente a cegas? Ou então você já tem a fragrância e quer levar muqueado em algum lugar, pra não ter que carregar o frasco pra lá e pra cá? Tem a SG Importados, parceira aqui do canal, que tem um vasto portfólio das fragrâncias importadas, suas favoritas ou suas futuras compras, tanto perfumes importados masculinos quanto femininos. Acessa lá o site sgimportados.com.br, bota o cupomzinho perfumorista que vai te dar 10% de desconto e não converte nada aqui. Eu não ganho nada pra esse cupomzinho não, tá? Esse é um benefício exclusivamente pra vocês. Antes de mais nada, explicando aqui como é que funciona esse vídeo de lançamentos, eu trago uma informação a respeito, né? Que perfume que é a pirâmide olfativa e depois dou uma nota de empolgômetro em cima do perfume que vai de 0 a 10. Sendo 0, eu não tô nem aí, não quero nem experimentar, foda-se. E 10, provavelmente compraria no escuro, independentemente de qualquer coisa, estou muito aipado, né? Eu quero saber de vocês também, desses perfumes que eu estou mostrando hoje, qual deles vocês estão mais interessados, qual é o empolgômetro pra vocês, qual chamou mais atenção, etc e tal. Porque é sempre muito importante saber qual que é o feeling, a opinião do público. Eu sou um mero resenhista, tá certo? Enfim, vamos começar. Lanter D, Rouge Ultime, da Givenchy. Tem no topo tuberosa, no coração, cacau, no fundo, patchouli, ambroxan. Meu empolgômetro é uma nota 8. Quem conhece aqui sabe muito bem que eu sou fã de carteirinha da linha Lanter D, eu acho que é uma da melhor linha da perfumaria feminina. A versão Rouge é muito boa também, ainda que pouco falada, pouco comentada, né? Essa nova versão traz a combinação diferenciada de tuberosa com cacau. Talvez a gente tenha ali aquele docinho de festa, né? Perfume com cheiro de docinho de festa chique agora, que tem aquela uva verde com cobertura de leitininha, às vezes com chocolate também. Pode ser que o perfume tenha esse cheiro, né? O empolgômetro é bem alto acima desse perfume, eu acho que é uma combinação boa. E que talvez seja, de fato, uma versão limitada, né? Enfim, vamos esperar. Eu acho que tem tudo pra ser um grande sucesso. Defy, parfum de Calvin Klein, tem no topo mandarina, cardamomo e pimenta rosa. No coração tem lavanda, no fundo tem cacau. Meu empolgômetro é uma nota 5. Eu já não sou muito fã das fragrâncias de Calvin Klein, eu não curti esse Defy, achei bem genérico, pra ser bem sincero. Já estamos na versão parfum, né? Ele foi lançado, se eu não me engano, em 2021, a versão de toalete, no ano passado veio a versão de parfum e agora já temos a versão parfum. E eu acredito que no ano que vem teremos a versão elixir e, assim, eu vou até experimentar, talvez, só pra ver qual é que é dessa versão parfum. Às vezes aparece, né? Tem umas joias ocultas da perfumaria, mas é um perfume que não tá prometendo lá muita coisa. Ainda que tenha essa nota de cacau. Acho que ele vai ser algum perfume na vibe ali do Bad Boy, de Carolina Herrera, que também tem cacau. Então, não dá pra esperar muita coisa. Jungle Fantasy, da Britney Spears. No topo tem flor de melancia, folha de violeta e yuzu. No coração tem Gustavo e Augusta, lírio d'água e gardene no fundo, tonka e cupcake. Meu empolgômetro é uma nota 7. Esse frasco horroroso, né? Guarda um perfume com notas muito exóticas. Eu nunca vi nada com flor de melancia, eu não sabia nem que melancia. Podia ter flor. Gustavia Augusta, que é uma flor. Uma planta, né? E tem também lírio d'água. Além dessa nota de cupcake. Você pega esse perfume com flores e coisas exóticas diferentes, aí no fundo você coloca a nota de cupcake. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, mas... Me deixa empolgado, porque é um perfume com notas exóticas, com coisas diferentes. Às vezes a gente sente nuances que a gente nunca sentiu antes na perfumaria, né? Vindo de um perfume da Britney Spears, né? Isso é uma coisa maravilhosa da perfumaria. Eu quero ir lá sentir esse perfume com notas de Gustavo e Augusta e flor de melancia, né? Por isso meu empolgômetro sente. Toy 2 Pearl de Moschino. No topo tem limão, orégano e sorbet de limão. No coração tem sândalo, jasmin e fregia. No fundo, vetiver, ciprest e musk. Meu empolgômetro é uma nota 6. Frasco bonito, frasco muito legal. O Toy 2 é feminino, mas esse é classificado como uma fragrância compartilhável. Tem essa combinação pra lá de exótica, de cítricos com notas gourmand de sorbet de limão e orégano. Não dá pra fazer a menor ideia do caminho olfativo que esse perfume vai seguir. É uma coisa completamente diferente de absolutamente tudo que a gente tem na perfumaria. E assim, sendo bem sincero, talvez não dê lá muito certo. Mas o frasco é bem legal, é bem colecionável. Se você chega a comprar perfumes por causa do frasco, eu acredito até que o Toy 2 Pearl acabe entrando na sua coleção por causa desse efeito decente do frasco. Eu acho muito legal, inclusive. Tem que ver se realmente, conforme você vira o frasco, ele tem esse efeito. Ou se é só um print ali. Fica meio tosco, né? Uma curiosidade, o meu alargador tem esse efeito, inclusive. E eu já tive o piercing no septo fazendo esse mesmo efeito. Só que não dava pra ver, ele era muito pequenininho. E aí eu troquei, coloquei esse. E aí eu tô pensando até em trocar de mão, né? Eu gosto muito desse efeito. My Euphoria, de Calvin Klein. No topo tem groselha negra. No coração tem orquídea, tuberosa e gergelim. No fundo, u de sândalo e bambu. Vamos lá, vamos lá, sete. Qual a diferença entre o Poste e a mulher e o bambu. Nossa senhora, essa é velha, hein? Perfume exótico também, uma combinação diferente, né? Notas de bambu, orquídea, florais e tal. E o oud. O Euphoria, de Calvin Klein, é um perfume muito gostoso. Um perfume que minha mãe gosta pra caramba também. Eu acho uma fragrância maravilhosa. Tem a nota de romã que é, ó, perfeita. Não tá presente no My Euphoria, mas é um perfume que traz uma combinação que tá fugindo desse mais do mesmo da perfumaria, ainda que tenha nota de tuberosa. E ele muito provavelmente vai ser carregado nisso, né? É provável que seja um perfume com um floral branco, mas que, por conta das coisas que estão ali junto, especialmente a nota de oud, é possível que ele vá caminhando pra um caminho olfativo diferente. Ainda que tenha esse lado mais conservador. Por isso que o meu empolgômetro pra ele acaba subindo um pouquinho. Polo oud, de Ralph Lauren. Tem no topo flor de laranjeira no coração rosa e no fundo oud. Meu empolgômetro é uma nota 10. Esse danadinho é muito bem provável que eu acabe pegando as escuras completamente, porque a combinação de oud e rosas é algo que eu gosto pra caramba. Rosa na perfumaria é uma nota que eu gosto pra caramba. E eu não tenho tantos perfumes assim com oud quanto eu gostaria. Essa fragrância tem o potencial de ser um perfume muito, muito bom, muito bem feito. E talvez a gente tenha ali uma nova tendência de perfume seguindo um caminho olfativo mais oriental. A gente vai ver mais pra frente com outro perfume. Esse lançamento tem sido pouco divulgado, pouco falado. Eu tive que cavocar bastante pra encontrar as informações dele. E assim que eu encontrei a pirâmide olfativa, eu já fiquei... Vai caramba, eu vou ter que ir atrás. O frasco é um verde escuro. Parece que ele é mais escuro do que o frasco do Polo Verde. Eu gosto da linha Polo. Acho que é uma linha muito interessante. A linha Polo Verde, claro. Então, acho que vai acabar entrando na coleção, assim, completamente às escuras. E é um possível candidato a melhor lançamento do ano. La Vie Belle L'Extrat de Lancome. No topo tem olíba, no bergamota e frutas vermelhas. No coração tem rosa e de espálida. No fundo tem pub. Não empolgou muito em nove. Lancome não está seguindo esse caminho do Elixir. A gente poderia esperar um La Vie Belle Elixir, mas ela lançou La Vie Belle L'Extrat de Parfum. Que é uma concentração, de fato, maior do que Parfum. Eu tinha a mais plena certeza que a Chanel ia seguir esse caminho, lançando um Blanc Chanel L'Extrat de Parfum. Mas quem deu pontapé inicial aí, surpreendentemente, foi a Lancome, justamente com o carro-chefe, o La Vie Belle. Que tem um milhão de flunkers lançados todo ano. Essa nova concentração, esse novo flunker, tem também esse caminho olfativo mais oriental. Tem o Olíbano, já logo na saída do perfume. Tem a nota de Oude no fundo também. Ele parece que vai para um caminho diferente, além de ter a nota de rosa. A iris pálida é uma coisa que já não deixa tão empolgado, porque é mais um floral branco. Talvez nem apareça. Seja um perfume que tenha essa pegada mais oriental mesmo, de rosa e Oude também. Dependendo como for, talvez pegue um frasco desse. Porque no Olíbano tem uma nota muito alta. Eu acho que vai ser também o potencial melhor lançamento do perfume feminino do ano. Ralph's Club Elixir. Tem no topo o Mandarina Verde, Torange e Ricardo da Momo. No coração salva, a lavandinha gerando e raiz de orris. No fundo tem o Patioli, bálsamo de abeto, couro e olívo. No meu empolgão, eu tomo nota 7. Ralph's Club foi um perfume também lançado, acho que em 2021. Já direto como um Eau de Parfum, no ano passado saiu a versão Parfum e agora a gente já tem a versão Elixir. E sendo bem sincero, a versão tradicional, o primeiro que saiu, é um perfume genérico com aquele DNA do Invictus. E é bem provável que o Ralph's Club Elixir, com as outras frutadas, açaí, do gerânio, o cardamomo, lavandinha e sálvia, é... siga mais ou menos esse caminho com um pouco mais de doçura e cremosidade, né? A nota de couro pode ser trabalhada de uma forma como é a do CH-Man tradicional. Vindo de Ralph Lauren, a gente pode apostar em algo mais conservador pra essa linha. Ainda assim, talvez esse perfume seja outra joia, assim como o Defy, né? Voando ali embaixo do radar, sem tanto alarde, a Ralph Lauren crie um perfume maravilhoso, né? Assim como foi, por exemplo, com o Tommy Hilfiger Impact Intense, talvez o Ralph's Club Elixir seja ali uma fragrância diferenciada, um perfume que traga algo muito interessante, né? Vamos esperar pra ver, eu faço questão de experimentar esse danadinho, pelo menos. Libre, Le Absolute Platine, de Yves Saint Laurent, ele tem no Topol, deides, bergamota e mandarina, no coração tem lavanda branca, lavanda e flor de laranjeira, no fundo, baunilha e ambarguiça. Mãe Pogôme, toma nota 6. Eu acho que vai ser mais um Libre com cheiro de Libre, mais um floral branco carregado, genérico, com algumas nuances diferentes, não dá pra se empolgar tanto, porque a perfumaria feminina tá muito saturada de fragrâncias florais brancas, né? E o Libre Platine aparenta seguir por esse caminho, ainda que ele possa ter nuances um pouquinho diferentes, um pouquinho mais exóticas, não eu acho que seja o suficiente pra ele ter tanto destaque, assim, não faz tanto questão. Por isso que o meu empolgômetro acaba sendo bem baixo, né? Café Rosé, de Tom Ford. No topo tem rosa turca, no coração tem rosa búlgara e no fundo o café, meu empolgômetro, uma nota 8. Café Rosé era da linha de nicho de Tom Ford, era um private blend, foi descontinuado e agora ele tá voltando na versão da linha designer. Alguns perfumes estão passando por essa, vamos dizer assim, reformulação, entre aspas. O Café Rosé, muito bom, já experimentei, mas ele é muito fraquinho, uma versão bem diluída, uma versão dia-a-dia do Intense Café de Montaigne. Não é ruim, é um DNA muito bom. Rosa, café, se ele tiver a nota de baunilha ali escondida, perfeito. Eu senti mais ou menos isso quando experimentei o Café Rosé na versão private blend. O meu empolgômetro acaba sendo uma nota 8, é um perfume que eu quero muito conhecer por conta desse DNA que eu gosto bastante, também gosto da linha, gosto dos perfumes de Tom Ford, mas eu acredito que vai vir com um preço ultra inflacionado e acabe não custando, não valendo a pena, o custo-benefício não vai valer a pena. Uma coisa que ele pode abrir é os flunkers desse perfume, a gente pode ter um Café Rosé Parfum, Café Rosé Le Parfum, alguma coisa desse tipo, acaba sendo muito interessante, assim como a gente tem do Grave It Ver e do Black York. Tomara que o Café Rosé seja um staple da casa e que a gente tenha versões intensas, potentes, mas bem trabalhadas. Esse DNA do Intense Café no Café Rosé é ó, Altair, Parfumes de Marley. Esse é um perfume que vale uma ressalva antes de entrar na pirâmide olfativa, não existe pirâmide olfativa oficial divulgada, existe apenas um relato de uma pessoa que experimentou lá no site, acho que é Nose Fragrances. E aí eu fui pegando as informações e montando uma pirâmide olfativa, nada oficial, tá? Ele teria no topo notas cítricas, no coração flor de laranjeira e gengibre, no fundo baunilha, musk, cachemerã e patchouli. E meu empolgou muito uma nota 8. Baseado nessas informações, meu empolgou muito uma nota 8, ele é tido como um perfume que vai mais para o lado feminino. Ele teria um DNA bem familiar, uma fragrância que não seria inovadora, puxando para alguns perfumes que já existem, como por exemplo, o Ani de Nishani. Esse frasco marrom cocô, horroroso, mas se o perfume for bom, nada mal. É relatado como sendo um perfume que traz notas cítricas, frescas e uma baunilha especiada, meio licorosa, que vai nessa vibe do Ani. O Ani, que tem uma superfície cítrica, frutada, leve, né, que contrasta com o fundo abaunilhado, aqui seria uma versão com mais cítricos intensos, até com o lado especiado mais intenso também. É esperar para ver, né, tem pouquíssimas informações. Vamos ver, eu gostei do nome, Altair, né, a gente tem o Altair e o Percival, né, não tá querendo adotar cachorro, gato, aí é dois nomes bão, né, Altair e Percival. Opus 15 King Blue de Amuagem, ele tem no topo Mandarina, Groselha Negra e Pimenta Rosa no coração, Âmbar de Franquincenso no fundo, U de Prateado, Carvalho, Pátio de Sândalo de Coro, Moura Pogô, Moura Pé 10. A Amuagem não brinca em serviço, ainda que talvez seja um perfume azulzinho, apesar desse frasco cinza, né, que traz talvez um DNA genérico, talvez seja um perfume assinatura, fresco, versátil para utilizar no dia a dia e que tem um DNA muito diferenciado. É um pouco difícil encontrar a Amuagem aqui no Brasil para você experimentar, não são, não tem muitas lojas que importam oficialmente, você acaba tendo que se virar ou com decante, né, ou ter a sorte de cruzar em alguma loja que tem ali e nem sempre tem tudo ali que a gente quer, né. Mas a Amuagem é sempre, não teve nada de Amuagem que eu experimentei que não seja gostoso e esse danadinho aqui pode ser que seja muito bom também, com uma nota 10. Se eu tivesse grana, comprava ali, né, pá, lançou, comprei, já era, acabou, mas não tem, né, para ficar gastando assim com nicho, infelizmente, né, mas tomara que isso mude. E agora a gente entra com dois perfumes que não tem nenhuma informação além do nome, né, e de quem fabrica. O primeiro é o Divine de Jean-Paul Gaultier, uma provável nova linha de perfumes femininos, ele aparenta não ser um flunker do Labelle, não tem, não aparenta ser um flunker do Classic, é uma nova linha, algo que está sendo inaugurado, algo novo, graças a Deus, porque não está cansado de sempre a mesma coisa. Ah, Lemale, Lemale, Lemale. Agora o Scandle, o Scandle feminino tem vários também, né, o Placique tem vários, o Labelle tem vários, a gente agora teria a linha Divine, né, vamos esperar que seja muito interessante. O frasco também muito legal, uma coisa bem Lady Gaga, né, meio também anos 50, meio pin-up. É legal, é interessante. E tem também o One Million Golden Wood de Paco Rabanne. Também pouquíssimas informações, ele vem com essa inscrição em árabe, né, que a tradução é Golden Wood, se você entrar no site de Paco Rabanne tem a amostra ali já para você adquirir, eu tentei, mas não entrega aqui no Brasil. E o frasco faz menção, né, igual o frasco do One Million Royal que foi lançado esse ano, só que ao invés do Rubi, entre aspas, tem ali a Esmeralda, né. Não dá para saber se é uma versão completamente diferente que traz o Wood na sua composição e notas só para aquele perfume, ou se é o One Million Royal com algumas modificações com a adição do Wood, né. Também não dá para saber se vai ser uma versão exclusiva que vai ser vendida exclusivamente em países árabes. Alguns perfumes, algumas marcas têm essas coisas, né, e aí depois de muito tempo, vem para o Ocidente, né. Sei que tem uma boa empolgação, um bom hype em cima desse perfume, ele foi anunciado já tem alguns meses, inclusive, e de lá para cá, nada, nenhuma informação, só vazou essa foto aí que vocês viram, né. Talvez seja um, né, essa nova tendência, já é o terceiro perfume com o Wood, a gente talvez comece a ver algumas coisas ali mais puxadas para o lado oriental, né, ou árabe. Acho isso ótimo, eu gosto bastante. É, mas ainda assim talvez seja só uma coincidência. Tá certo, esses foram os lançamentos da parte 9, a gente teve um hiato ali de algumas coisas, tem alguns que eu deixei de fora para um próximo vídeo, para a gente já ter assim, para não ficar com intervalo tão grande, tá. Mas tem muita coisa interessante vindo aí. Deixem nos comentários quais que vocês se empolgaram, qual empolgou vocês para cada um deles também, etc. Façam como vocês quiserem. A opinião de vocês é sempre muito importante. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção do mesmo. Entramos a partir de R$ 2,99 é o que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade e não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, espero que vocês tenham uma excelente semana, um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau.